Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, falando de um ator que fez parte da sua infância. Ele interpretou uma versão atualizada desse personagem que eu vou contar pra você, mas ele considerou que por muito tempo uma maldição esse personagem que ele fez, por quê? Porque esse personagem ficou tão associado a ele, esse papel ficou tão grudado na imagem desse ator, que ele teve que ir para a Europa pra conseguir trabalho, pra ele se desvencilhar desse personagem. E agora esse ator veio a falecer. O nome dele, Ronald Pierce Ely, ele nasceu em Hereford no dia 21 de julho de 1938 e veio a falecer agora no dia 29 de setembro de 2024, mas só agora a filha compartilhou o falecimento dele. Ele era mais conhecido como Ron Ely, o veterano ator de televisão mais conhecido como um papel muito educado de um Tarzan muito urbano dos anos de 1960. Ele faleceu aos 86 anos na casa de uma das filhas, que é a Christine, perto de Santa Barba, na Califórnia, e agora ela revelou o seu falecimento. Um ator alto, musculoso, nascido no Texas, fez seu nome no início dos anos de 1960 e muita gente aqui no Brasil acompanhou a carreira desse Tarzan muito urbano, diferente dos outros Tarzan. Ele foi o último dos Tarzan. O ator Ron Ely realizava quase todas as acrobacias do personagem, o que lhe rendeu duas fraturas nos ombros, um músculo das costas arrumpidos e duas mordidas de leão. Ele falou que ele teve tantas distensões e rupturas musculares e ele quebrou ombros, pulsos e ossos. Ele disse que ele fazia tudo pelo personagem, mas depois lhe rendeu um personagem que não saía dele. As pessoas conheciam ele só como o Tarzan. Me machuquei em todas as partes do corpo. E depois ele conta que a conta chegou. Ele precisava levantar da cama em etapas. Ele não conseguia nem levantar da cama de tantas fraturas e acidentes que ele sofria fazendo o personagem Tarzan. Só que chegou uma época, pessoal, que ele falou que ele teve que sair da atuação para criar a família dele e poder passar mais tempo com os filhos dele em Santa Bárbara. Só que aconteceu uma tragédia familiar que isso lhe rendeu, gente, anos de terapia e de depressão. Ele foi casado com Valerie Lunden durante 35 anos. Ele foi pai de três filhos, Kristen, Caitlin e Cameron. Em outubro de 2019, a esposa dele, a Valerie, foi encontrada sem vida na casa deles em Santa Bárbara. Policiais responderam a um chamado de distúrbio familiar. E ao chegarem lá, eles tiraram a vida do filho dele, Cameron. Por quê? Porque ele havia tirado a vida da mãe, a Valerie. O xerife do condado disse que quando ele chegou nessa ocorrência, o Cameron representava uma ameaça para a polícia. E aí, um ano depois, o Ron Eli e a família dele entraram com uma ação contra o xerife. Alegando que o Cameron estava desarmado e que a polícia fez isso com ele e ele estava já rendido. O filho dele, o Cameron. Não se sabe até hoje por que o Cameron fez isso com a mãe, a Valerie. O Ron Eli, que era o Tarzan, passou os últimos anos da vida dele atormentado por essa tragédia, longe da mídia e agora ele foi encontrar com a sua Valerie e com o Cameron, aos 86 anos. Quando a gente vê um belo artista desse, bonito, né, para a época dele, fazendo um papel que muita gente amava esse papel, não sabe as tragédias que tem por trás de um rosto de uma família. Tá aí, esse é o Cameron, que tirou a vida da mãe, chega a polícia até a casa, a polícia fala que ele estava fazendo ali a polícia passar por perigos, e aí alvejaram ele 24 vezes e aí ele já tinha tirado a vida da mãe.